Olá, bem-vindos a Recomendando Produtos. Meu nome é Helena, e hoje vou mostrar para vocês, os 5 melhores fornos elétricos custo-benefício da atualidade. Vamos lá! Nesse vídeo, analisamos os 5 melhores fornos elétricos custo-benefício. E se você gosta de custo-benefício, então já convidamos você a conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, link na descrição. Lembramos que essa é uma lista com apenas 5 modelos, e existem mais modelos disponíveis no mercado, e iremos trazer esses outros modelos nos próximos vídeos. Então inscreva-se aqui no canal, para você não perder mais esse tipo de conteúdo. Fornos elétricos são equipamentos essenciais para quem considera o ato de cozinhar uma arte. São rápidos, compactos e estão cada vez mais tecnológicos, facilitando sua vida. Agora vamos conhecer quais são os 5 melhores fornos elétricos custo-benefício da atualidade. Número 1. Forno elétrico Oster Convection Cook 18 litros. Avaliação de 4,7 estrelas. Com seus 18 litros, o Convection Cook é perfeito para quem mora sozinho, ou até mesmo para casais. Seu design é moderno, compacto e prático. Feito em metal e aço inox. Com botões cromados para dar destaque na sua cozinha. São 1.400 watts. Sendo bem forte para um forno dessa capacidade. Contém funções pré-programadas para assar, tostar, grelhar e aquecer. Para você cozinhar com precisão uma variedade de pratos, e conquistar ótimos resultados. Com a tecnologia de convecção, o forno elétrico Convection Cook distribui o calor de forma rápida e uniforme, para o preparo de carnes suculentas e sabores intensos. Sua temperatura vai de 120 graus, até 230 graus. Seu timer de 60 minutos possui sinal sonoro, e desligamento automático. Contém 4 resistências. Duas superiores, e duas inferiores. Possui grade com 3 níveis de altura e coletor de gordura. Ambas removíveis para facilitar na hora da limpeza. E o consumo desse produto é de 1,4 kWh. O forno elétrico Convection Cook está custando em torno de 450 reais, a 500 reais. Mas nós da equipe recomendando produtos, iremos deixar o link desse produto aqui na descrição desse vídeo, com preço ainda melhor. Somos parceiros das lojas Amazon e Shopee. Acesse o link e garanta preços baixos, além de claro, uma compra segura. Gostou do forno elétrico Convection Cook? Link na descrição para comprar. Número 2. Forno elétrico Britânia BF-E 50p 50 litros. Avaliação de 4,8 estrelas. Se o forno anterior era para no máximo duas pessoas, esse aqui é totalmente o oposto. Com seus incríveis 50 litros, ele é dedicado especialmente a famílias grandes de até 6 pessoas. O forno elétrico Britânia é atualmente o mais vendido do Brasil, isso porque ele possui um excelente custo-benefício. Seu design é estiloso e moderno, todo em metal, e com porta de vidro temperado. Está disponível com 1600 watts na versão 127 volts, e 1800 watts na versão 220 volts. Além de assar, possui também a função dourar, para deixar suas receitas douradinhas por fora e saborosas por dentro. Contém seletor de temperatura que varia de 90 graus até 230 graus, e possui timer de 120 minutos com desligamento automático. São duas resistências superiores, e duas inferiores. Podendo você escolher se quer usar apenas a de cima, a de baixo, ou as duas. Sua grelha possui três níveis de altura, podendo ser retirada. Facilitando a limpeza. E seu consumo é de 1,6, a 1,8 kWh. O forno elétrico da Britânia está custando em média 460 reais, a 600 reais. Mas claro, nós da equipe recomendando produtos, deixaremos um link na descrição especial para você. Com preço abaixo disso. Vale lembrar que esses preços são referentes ao dia em que gravamos esse vídeo, podendo sofrer alteração. Na dúvida, acesse o link e confira. Gostou do forno elétrico Britânia BFE 50P? Link na descrição para comprar. Número 3. Forno elétrico Philco PFE 48IP, 46 litros. Avaliação de 4,8 estrelas. Com design elegante e sofisticado, ele vai dar o maior charme na sua cozinha. Disponível na cor preta com detalhes cromados, ou versão na cor branca. Além de possuir uma linda porta de vidro temperado. Com seus 46 litros, ele atende as necessidades de uma família com até 4 pessoas tranquilamente. São 1500 watts de potência. Com multifunções como, aquecer, assar, tostar, dourar, gratinar e grelhar. Alcança temperaturas que variam entre 90 graus a 230 graus. Também oferece função timer de 60 minutos com desligamento automático e aviso sonoro. Além da função manter ligado. São duas resistências superiores e duas inferiores. Com controle de acionamento individual. Sua grelha de inox de alta resistência possui 3 regulagem de altura, sendo removível, para deixar a limpeza facilitada. E o consumo desse aparelho é de 1,5 kW por hora. Esse forno elétrico da Filco está custando em média de 550 reais, a 650 reais. Na Amazon ele está com uma mega promoção de 26% de desconto. Ficando abaixo dos 500 reais. Então corra e aproveite. Gostou do forno elétrico Filco PFE 48 IP? Link na descrição para comprar. Os próximos fornos elétricos são modelos top de linhas, que possuem preço relativamente bom em relação a tudo o que eles oferecem. Então fique ligado até o final do vídeo. Mas agora queremos saber, você está gostando do conteúdo que a equipe Recomendando Produtos preparou para você? Se sim, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Assim você ajuda o nosso canal a crescer, e a equipe Recomendando Produtos poderá continuar trazendo vídeos desse tipo, aqui no YouTube. Número 4. Forno elétrico Miller Soneto, 44 litros. Avaliação de 4,9 estrelas. A Miller, marca brasileira bem tradicional no mercado, tem produtos muito bem avaliados. E agora disponibiliza um dos melhores fornos elétricos já feitos. Vamos conferir. Está disponível nas cores, preto, branco, e grafite com vidro fumê. E disponível na cor prata com porta espelhada. Muito lindo, não acha? São 1.800 watts de potência, para você preparar de tudo. Possui também grill dourador, para deixar suas receitas douradas e crocantes. Seu seletor de temperatura alcança temperaturas que variam de 50 graus, e chegam até 300 graus. Contém timer de 120 minutos com desligamento automático e aviso sonoro. O Miller Soneto é um dos modelos com melhor isolamento térmico do mercado. Ele conta com vidro duplo, chapas metálicas mais espessas e manta térmica. Assim você prepara seus alimentos com maior agilidade e com mais economia, pois não tem perda de calor. Outro diferencial desse forno elétrico é seu interior esmaltado, que não permite que a gordura grude, tornando a limpeza extremamente fácil. Possui duas resistências superior e inferior, com design inteligente para pegar amplo espaço dentro do forno, assando uniformemente os alimentos. Sua grade é removível, e possui quatro níveis de altura. E possui chapa anti-espingos esmaltada. O consumo desse aparelho é de 0,61 kWh. Bem mais econômico, devido ao seu isolamento térmico. O Miller Soneto está custando por volta de 720 reais, a 800 reais. Mas também tem link aqui na descrição com preço melhor, podendo você encontrá-lo abaixo dos 700 reais. Além disso você pode optar por pagar parcelado sem juros. Gostou do forno elétrico Miller Soneto? Link na descrição para comprar. Número 5. Forno elétrico Fischer Gourmet, 44 litros. Avaliação de 4,9 estrelas. Por fim, apresentamos o forno elétrico com maior capacidade de aquecimento. O Fischer Gourmet. Marca mais procurada atualmente quando se trata de fornos elétricos. Seu design é bastante tradicional, com alguns detalhes que se destacam. Feito em metal de boa qualidade, e acabamento frontal em plástico resistente. Além de possuir vidro de duas camadas na porta. Está disponível nas cores, preto, branco, prata e inox. Contém potência de 1750 watts. Com funções como, assar, dourar, gratinar e aquecer. Apresenta controle de temperatura que parte dos 50 graus, e alcança os incríveis 320 graus. Seu timer é de até 120 minutos, com aviso sonoro. Esse forno elétrico também possui grill. Além disso, ele tem luz interna, acionada pelo timer. Contém também manta térmica e porta com vidro duplo, que impede a fuga do calor, preparando seu alimento mais rapidamente e garantindo menor gasto de energia. E não para por aí. O interior é revestido com autolimpante. Limpeza que ocorre através do processo de volatilização, que é o ato de tornar algo sólido ou líquido em gás ou vapor. Legal né? Possui controle independente da resistência superior, e a resistência inferior é acionada pelo termostato. Sua grade cromada com dois níveis de altura é removível, e possui chapa anti-espingos esmaltada. O consumo desse aparelho é de apenas 0,9 kilowatts por hora. O forno elétrico Fischer está com custo médio de R$ 700,00, a R$ 900,00, dependendo da versão. No link que deixamos na descrição você ainda consegue encontrá-lo abaixo dos R$ 700,00. Acesse o link do modelo que você mais gostou, e aproveite. Gostou do forno elétrico Fischer Gourmet? Link na descrição para comprar. Gostou desse vídeo? Esclareceu algumas dúvidas que você tinha sobre fornos elétricos? Se sim, saiba que nós estamos sempre trazendo aqui para o canal conteúdo desse tipo. Então deixe o seu joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações. É rapidinho, e nos ajuda muito. Eu sou Helena, esse é o Recomendando Produtos, e até mais! E aí E aí Amém.